Olá, quinto ano, vamos lá com história. Vamos trabalhar hoje em história o nosso módulo 4 das páginas 258 a 265. Os temas vamos trabalhar em história são o golpe de 1964, o regime militar, a repressão aos opositores e a propaganda do regime militar. Então nós temos na página 258 um texto que está falando muito bem isso. Entre 1964 e 1985 o Brasil passou por um período de ditadura comandada por militares. Nessa época o governo administrou o país de modo autoritário e reprimiu duramente as manifestações de oposição. Nós já sabemos que ditadura é uma forma de governo em que o povo não tem opinião, o povo não tem direito a expor suas opiniões. Então na página 260 vai falar sobre esse golpe de 1964. A crise marcou o final do governo João Goulart, lembra que é conhecido como Jango, que eu comentei com vocês, teve importante consequência para o Brasil. Empresários e grandes proprietários de terras tinham receio de serem prejudicadas pelas reformas propostas pelo presidente da época. Que vocês lembram que ele queria fazer tanto a reforma agrária quanto a reforma urbana. Ele queria distribuir para a população da região urbana terreno para que pudessem fazer suas casas e na área rural terras para que as pessoas pudessem construir e plantar. Então isso realmente deixou os empresários muito preocupados com essa forma de governo do Jango, do Jango lá. Então acabou-se que o quê? Que os militares também não estavam satisfeitos com o rumo que o governo fosse dar. Então, dessa forma, esses grupos se uniram com o apoio da parte da população, em 1964, um golpe de Estado tirou da presidência João Goulart do poder. E esse golpe militar teve início em abril de 1964. Então aí começa então o início da ditadura militar, que ocorreu de 1964 até 1985. Com esse regime, somente os militares podiam governar o Brasil. E teve muitas consequências com a ditadura militar. Esse regime militar, depois do golpe, os militares centralizassem as decisões políticas e limitaram o direito da população. A população não podia fazer qualquer coisa, não podia fazer nenhum movimento, não podia ficar em grupos, nem podia muito bem se manifestar. Então, para justificar essas ações, eles diziam que estava cuidando da ordem interna do país. Aí se teve um período do AI-5, que foi o ato institucional número 5, que tinha entre eles o fechamento do Congresso Nacional, a caçação, quer dizer, o que é caçar? Anulação de mandados, mandados de alguns políticos que eram contra esse regime, eles eram caçados, não podiam mais ter um cargo político. limitavam também a população, o risco da população, eles podiam prender as pessoas que eles se esmaram de forma arbitrária. O que é de forma arbitrária? É quando não se segue regras. Eles podiam passar, se invitar três pessoas conversando, acharem que estavam falando mal do regime militar. E essas pessoas eram presas. Então, chamado de forma arbitrária. arbitrária, não seguia uma regra, sem fundamentação legal nenhuma. Então, com isso, vários estudantes universitários de Brasília, de São Paulo, de Rio de Janeiro, eram presos porque começaram a fazer oposição à ditadura militar. E nesses, eles eram presos e muitas vezes torturados. E até hoje tem famílias que não sabem onde seus familiares desapareceram. Não sabem se estão mortos, o que aconteceu com eles. Muitos foram torturados e mortos, e outros torturados conseguiram ser resgatados. Então, foi um período muito conturbado no Brasil, a ditadura militar. E o país sob censura. O que quer dizer isso? Nenhuma música, nenhuma propaganda, nenhuma notícia de jornal, televisão, rádio, podia sair sem que o governo aprovasse. Então, é lógico que não se podia criticar essa forma de governo. Era impossível quanto fazer isso. Então, durante essa ditadura, o governo implantou uma forte censura aos meios de comunicação. E a liberdade de expressão das pessoas era permanentemente proibido veicular propagandas informações contrárias ao regime militar, seja por meio de notícias, peças de teatro ou letras de música. Toda a produção cultural da época tinha que ser aprovada primeiro pelos fiscais do governo. Se eles achassem que aquela frasezinha de propaganda ou frase de alguma peça ou de alguma letra de música, estivesse falando mal do regime militar, não podia ser exibido. Era censurado, era proibido. Então, com isso, muitos artistas tiveram que sair, fugir do Brasil. Caetano Veloso foram os artistas, Gilberto Gil, tiveram que ir para outros países para poder viver, porque eles estavam proibidos. Se fossem pegos, iam ser torturados. Eles não podiam cantar nada que falasse mal do regime militar. Na página 262, vocês vão encontrar a repressão aos opositores. Então, nós temos aí, ao regime militar, as pessoas que não cumpriam a determinação de censura, muitas vezes eram torturados, como havia falado. E a repressão era marcada pela violência e proibição do direito de defesa. As pessoas não tinham jeito nem de defender a sua opinião. Não podiam. Muitos artistas, como eu falei, estudiosos, políticos e estudantes, foram presos de forma arbitrária, sem direito a nada, ilegalmente, e muitas pessoas também foram exiladas, como eu acabei de falar. O que é exilada? Quando as pessoas são obrigadas a viver em outro país. Então, nós temos um relato do jornalista Gabriel Prioli, que ele tinha 11 anos, hoje jornalista, mas na época ele tinha 11 anos, em 1964, em que ele fala como foi viver nessa época. Então, ele coloca no finalzinho, ele diz que a disciplina ficou muito rigorosa e qualquer coisinha dava suspensão aos alunos e mesmo expulsão. Era um clima de terror. São as palavras de um menino de 11 anos, que hoje ele é um jornalista. Na 163, nós vamos encontrar a página de dois jornais, do jornal Sá de São Paulo, mas em dias diferentes, que nós temos lá, falando do... A ética motivou os atos, né? Então, foi alterada, não se pode falar mal, e colocou-se rosa. A rosa é o primeiro amor. Não tinha nada a ver com a época que estava se vivendo. Aí está se perguntando, vai se comparando, por que a notícia teve que ser mudada, porque não se podia falar mal. Aí tinha grevistas lutam contra a polícia. Então, isso aí não se podia colocar. Tinha que se falar de outra coisa que não fosse o regime militar. E a propaganda? Bom, a propaganda, então, era do regime militar. Tinha duas frases que simbolizavam muito essa época. Era uma frase que tinha a bandeira do Brasil e dizia ninguém mais segura esse país. Esse cartaz estava dizendo que o Brasil ia progredir, ia prosperar com o regime militar. E a outra frase era Brasil, ame ou deixe-o. Que o lema dizia que as pessoas que não fossem a favor da ditadura teriam, então, que eram inimigos da nação, teriam, então, que deixar o Brasil. Então, imagine essa época de ditadura, como que as pessoas viviam. Eram reprimidas e não podiam expor as suas ideias. Então, nós falamos, então, sobre o golpe de 1964, regime militar, a repressão aos opositores e a propaganda do regime militar. Ok, quinto ano? Então, nós trabalhamos no módulo 4, das páginas 258 a 265. Ok? Beijos, beijos. Até a próxima, quinto ano. E aí Obrigado.